Ha 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 Fala, meu Pomo Galerístico. Estamos aqui pra mais um programa do Gori, do Bate-Papo com o Gori. O programa de hoje, ele vai ser um pouco menos extenso porque nós estamos diminuindo com os gastos. Na mesma hora que nós conseguimos o patrocínio, nós estamos diminuindo com os gastos, certo? A boa notícia de hoje é que nós temos um patrocínio que nos deu um caderno de 10 matérias. Nós temos um caderno de 10... Opa. Temos um caderno de 10 matérias, pode ver que é um caderno grosso, tá? Pra nós marcar com os canais que vai participar aqui do nosso programa. Um caderno de florzinhas amarelas, que é a cor que o Gori gosta. Vocês vão aparecer aí por causa do fundo, mas tudo bem. Então, vamos... Primeiramente, obrigado pra você que acompanha com o canal do Gori, que deixa os likes, que comenta, né? E que vê os vídeos, e que fala que nós é legal, e tem gente que fala que não, mas tudo bem. Vamos lá. É, todas as quarta-feira, a partir das 20 horas da noite, nós temos o programa do Gori, o Bate-Papo com o Gori, aqui no canal do Dr. Gori. Muito obrigado pra você que tá chegando pela primeira vez, espero que você não se decepcione e não volte nunca mais. Volte pelo menos umas duas, três, que é o que o pessoal, a média, faz. Vem e vê, aí volta um, volta duas, aí desiste e tudo bem. Mas enfim, vamos pra mais um programa, começando, não tem vinheta, não tem... Hã? É, o cara da vinheta foi mandado embora, né? O cara que fazia a vinheta, ele não sabia fazer a vinheta, mas ele pediu o emprego, aí nós pediu da vinheta, ele não sabia fazer, aí ele falou, ó, filho. Nós não pagamos nada também, mas ele foi mandado embora. Mas vai receber todos os negócios que ele tem pra receber. Ele não ganhava nada, vai receber três vezes nada, porque é o que ele ganhava quando ele aqui trabalhava. Vamos lá. Primeiro canal de hoje, nós entramos em contato, ele tava sumindo, tava coisado, aí eu falei assim, ô, filhote, manda um negócio pra nós aqui no canal, pra nós mostrar aqui com os vídeos. Falei, não, pode ficar cegado, o que você quer? Aí eu falei, ah, sei lá, manda uma foto de um gameplay, manda alguma coisa do seu canal aí. Então nós vamos mostrar. Não mandou? Não! É, mas tá virando bagunça isso aí. Tá tudo bem. Tá, não, não, pode deixar que eu se viro. Então, Jerry Oliveira, meu querido, obrigado, viu? Você mandou o seu arquivo, mas parece que o correio destraviou o negócio. Você mandou no e-mail, mas o correio mandou pra outro lugar. É, o correio tá com problema aí de greve, parece que vai, é, como é que fala? Vai, é, privatizar, negócio de privado aí, vai ficar negócio privado aí, então tá dando problema. Mas o Jerry mandou, mas até ligou pro correio e falou, correio, você mandou o negócio pro lugar errado, por favor, manda aqui pro canal do Gore. Eu falei assim, o que é o canal do Gore? Eu falei, o canal do Dr. Gore no YouTube, eu nunca ouvi falar, nem eu, mas manda pra lá, que uma hora vai chegar. Tá certo? Então, o Jerry, obrigado. Gente, vai lá no canal do Jerry, visita ele, não deixa deslike, por favor, por causa disso. Ele é um cara legal, ele sempre vem aqui com os vídeos do Gore, sempre vem acompanhar nós. Inclusive, era pro coisinha vir aqui hoje, mas nós estamos em um processo, é, como é que fala? É um negócio na justiça. É, tá pedindo uns direitos lá, que ele não tem, e nós estamos vendo aí, tá? Inclusive, das lives, ele não tá participando, mas tudo bem. Inclusive, que as lives agora vai se chamar Escolinha do Gore, tá? Escolinha do Gore, todo dia, às 19 horas e 30 minutos, no YouTube, no canal do Dr. Gore. O bate-papo com o Gore é toda quarta-feira, a partir das 20 horas. Vamos para o próximo canal. O próximo canal é um cara muito amigo, um cara muito gente fina, eu sei que ele, se não vai pisar na bola com nós, né? Eu acho que ele mandou alguma coisa, vamos ver. Ele mandou. Eu não vou falar o nome. É aqui. Não, calma, filho, calma. A hora que eu falar o nome, você fala, você mandou ou não mandou. Eu espero, pelo menos, né? Espero pra dar um clima. Estúdio Prey, querido? Agora chama o Rob Willian, o nome do canal do Estúdio Prey, que não... Não, não, é Estúdio Vagabundo. Ah, tudo bem. O Estúdio Prey tá mandando ainda, mas como o programa vai no ar, tá indo no ar agora, então ele mandou. Não chegou ainda, mas pro próximo vídeo, eu acho que nós vai conseguir colocar no ar, certo? Mas pediu pro Estúdio um trechinho de um vídeo lá do negócio Warner, For Warner, que ele joga, que eu acho muito legal, aquele jogo. Então ele tá mandando pra nós, nós estamos resolvendo aí a parada. Não vai dar tempo de chegar, porque parece que tá vindo e ele mandou de caminhão. É, braço-press. Não pode falar esse... Hã? Já de log? Quem? Ah, tá. É esse negócio de Itz aí. Que esse cara que põe a bolsinha nas costas? Ah, beleza, beleza. Beleza, não, tranquilo, tranquilo. Não vai chegar, mas no próximo... No próximo programa não é que eu loco. Ok, ok. Então o Estúdio tá mandando, tá vindo aí de Uber Itz. Que esse cara que põe as bolsinhas nas costas e vai de bike. Só que ele vem de mandado de moto ou de carro, ele mandou de bike. Porque o de bike não vai dar tempo de chegar, mas tudo bem. E agora nós vamos com um cara que é muito legal. Ele coleciona videogame. Teve até uma polêmica aí, negócio por causa do nome do canal, que não sei o quê. Os caras que é meio mané, que não gosta dele. Mas nós gostamos dele. Ele é um cara legal. Ele vem nas lives da gente. Ele vai nos vídeos, ele comenta. E ele tem... Ele mandou... Não! Nossa, eu ia falar assim. Ele mandou esse. Porque nós combinou... Eu combinei com a menina do negócio aqui, o Paloma. Combinei com a Paloma, o Robert. Falei assim. A hora que ele mandou esse vídeo, aí ela já cortava e já colocava. Uma hora que eu fiz assim, o dedo já tava aqui perto. Ela falou que ele não mandou. Ah, errei. Você era a minha última esperança, filhote. Mas, enfim. Depois vocês visitam aí o canal do Rei do Mega Drive. Ele faz jogo, ele faz live de jogando videogame. Ele erra bastante. Mas eles eram os jogos aí, ele tem bastante coisa. Então você vai lá no canal dele e assiste. O canal dele mudou um pouco de quando começou pra agora, mas segue a mesma linha. Mudou assim, mais qualidade nos cores e tal. Só ele tá precisando, ele tá pedindo doação de iluminação. Porque quando ele vai mostrar as coisas, ele é muito escuro. Vai precisar de umas lanternas aí, pelo menos uns vagalume. Pega uns vagalume, põe num potinho de maionese e manda pra ele. Pra hora que ele for fazer os vídeos, ele põe lá pra ficar mais iluminado. Ok, errei. Então você tá me devendo essa, quero pra você mandar. Você não mandou, mas tudo bem. Chique no último. Vamos agora para o nosso outro amigo, Donald DBZ. Você vai... Não vai. Não vai ver? Então tá beleza. Donald DBZ também não mandou? Ô Donald, ele tá curtindo, curtindo contigo, carinho, querido. Mas tudo bem, ele tá na escola, né? Esses problemas. Essas crianças, essas molecadinhas que vão pra escola, não podem pedir as coisas. Porque eles não vão conseguir mandar. Porque aí dá esses problemas. Dia a hora da aula e tal, não sei o que. Mas nós conseguimos um patrocínio. Caderno de ideia e matéria. Dá e matéria pra nós. É o seguinte. Donald, ficamos aguardando pro próximo vídeo, ok? Então mesmo assim, obrigado por você visitar aí e tá participando hoje do bate-papo com o Gory. E o último, nós também pedimos pra ele. Só que ele, esse é coisado. Se você for no canal dele e ver os jogos dele de Euro Truck Simulator, você vai ver que ele dirige o caminhão meio coisado. Correndo demais, ele tromba nos outros, a carga fica coisada. Então ele mandou, o caminhão dele teve um problema, foi parado, mortado. E ele não conseguiu chegar cá, cá, cá encomenda. O preernal. Você... O preernal. O preernal. Mandou? Ah, então põe. O que aconteceu? Não sabe onde tá? Eu falei pra você salvar sempre na mesma pasta. O que tem na pasta do programa? Nada? É porque ninguém mandou nada, né? É, tá certo. Tudo bem, preernal. Depois eu converso com ele, tá? Eu converso com ele no zap depois. Pode deixar. Então beleza. É. É, tem que acabar já, né? Tem que encerrar? É, beleza. Ó, a nossa verba tá curta, o nosso programa tá coisado. Então nós vamos ficando por aqui com mais um bate-papo com o Gori. Nós não ia fazer essa semana porque nós tivemos uma reunião com a diretoria. Falei assim, ó, o seu programa não tá muito bom, não tá dando audiência. As pessoas que você convida não tá vindo. Então é melhor nós cancelar o contrato. Falei, não, espera mais uns dois programas pra ver se dá certo. Ele falou assim, ó, vamos esperar. Conseguimos um patrocínio aí, você ganhou um caderno de dez matérias. Vamos ver se o caderno de dez matérias vai dar sorte. Falei, não, tudo bem. Então agora que nós temos um caderno de dez matérias, eu acho que vai dar certo. Semana que vem eu acho que pelo menos uma pessoa vai ter que mandar, né? É, hã? Não. Não, eu não aviso a pessoa antes pra mandar um negócio. Eu falo só na hora do programa. Ah, tem que avisar antes? Se eu avisar antes, será que ela manda? Ah, que legal. Tá, beleza. Não, mãe, não fala não, não, não fala no ar, não. Deixa que eu falo. Então, a semana que vem, durante a semana nós vamos falar com as pessoas, vamos pedir pra elas mandarem os arquivos pra ver se os arquivos vêm, tá? Porque a Paloma tá falando pra mim que se eu fizer isso, os arquivos vêm. Eu nunca fiz isso. Vamos fazer o teste agora. Então vamos escolher umas pessoas aqui, vamos ver se manda, né? Vamos ver quem que não é coisa aqui hoje. Quem que era pra ter participado? O Jerry Oliveira, Studio Play, que agora é Rob William, Rei do Mega Drive, Dono de DBZ e o Player Now. Ok? Agora nós temos um caderno de dez matérias pra fazer com o programa. Muito obrigado pela presença de vocês. Ah, pedi pra vocês passarem no canal da Sabine Sabida, ela que agora tem um programinha lá na RCE. É, vai lá no canal dela, o último vídeo dela lá de vinte e poucos minutos é um programa que ela tem lá na televisão web, tá? Vamos lá ver a Sabine Sabida e vamos agora preparar o próximo bate-papo com o Gory. Ah, não! Obrigado pela presença dos que não vieram e dos que vieram, a volta dos que não foram. Semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo com o Gory nesse mesmo canal, com essa mesma televisão aí atrás e tudo que vocês já sabem. Ok? 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 Obrigado.